Oi gente, tudo bom com vocês? Olha, parecendo com essa cara mais lavada, impossível, né? Mas, olha só, vocês estão notando alguma coisa de diferença aqui atrás? Não tem nada nessa parede, né? Tirei tudo, porque vou começar mais uma reforma hoje. Hoje é dia... não sei, deixa eu ver aqui no meu celular, acho que é dia 16. Dia 16 de dezembro, agora são exatamente 20h para 7h da noite. E eu decidi há uns dias que eu ia mudar a cor da minha parede, que atualmente é esse cinza, eu já mostrei aqui também num vídeo de reforma, no último, acho que único e último vídeo que eu fiz de reforma, que eu vou deixar aqui no card, e eu vou mudar essa cor aqui cinza para um tom mais rosinha, um rosa mais antigo. Por quê? Porque como eu estudo aqui, eu já enjoei nessa parede, o princípio de tudo é isso, eu já enjoei, e também eu acho que essa parede está muito escura, sabe? Então, assim, eu adoro essa cor, eu não mudaria se não fosse esse o principal motivo, assim, os dois principais motivos de eu ter enjoado. E também da parede está um pouco escura, porque a luz ali não reflete, sabe? Então fica meio escuro. Então eu decidi colocar uma cor, um tom mais agradável aos olhos, que vai me ajudar também na iluminação. E eu vou mudar, então, para um tom rosinha, um rose gold, digamos assim. Eu não sei ainda, na verdade, eu mandei fazer a tinta, fui lá na loja, fiz a tinta, escolhi a tinta, peguei ela, já está aqui, mas eu só vou ver mesmo o resultado final quando eu passar na parede, né? Mas eu espero que tenha ficado de um tom bem, assim, parecido com o que eu me inspirei. Então, vamos lá, gente, ó. Eu não mostrei para vocês antes, porque eu estava arrumando tudo sozinha, eu tive que arredar os móveis, isso meu irmão me ajudou e tal, porque, né, não consigo. Aqui está a minha escrivaninha, a minha penteadeira está ali no corredor do meu quarto, ali de fora. E aqui, eu vou virar. Aqui eu fiz tudo sozinha de colocar essa... Essas fitas crepe ali, sabe, para não encostar o rolo lá em cima e não manchar. Ao redor também, nos interruptores, nas tomadas, eu coloquei também. Então, só nisso daqui, para colocar lá em cima, que eu tenho que subir na escada, eu demorei quase uma hora, porque eu tenho medo de altura e... Assim, não tem pavor, mas, né, não gosto de subir na escada sozinha. E ainda passei mal, tive que deitar, então, enfim, demorei, tá? Então, agora eu também forrei um pouquinho o chão com o jornal, porque era a única coisa que eu tinha. E agora eu vou mostrar para vocês a tinta, tá? Eu vou lá pegar e já vou começar a passar. Vou passar uma mão aqui hoje. A moça da loja disse para eu esperar secar mais ou menos umas 4 horas, então, amanhã da manhã eu passo outra mão e espero que seja o suficiente, tá? Então, deem, se despeçam, né, deem tchau para essa parede cinza. Vou sentir saudades? Vou, porque era meu sonho ter uma parede cinza. Mas agora não é mais, vou mudar. Eu vou mostrar para vocês aqui a cor da tinta. E eu comprei esse kit de pintura aqui também, que é essa bacia aqui para colocar a tinta. mais o rolo. Isso aqui eu paguei R$17, eu vou falando o preço, para vocês poderem se basear, tá? E aqui na sacola está a lata de tinta, ela me deu duas, acho melhor eu fazer duas. Aqui está mais ou menos a cor que eu quero, não sei, ela disse que vai ficar um pouco mais... Vai mudar um pouquinho depois que eu passar, né? Aqui está mais para o lilás, para vocês aí, mas é um rose gold. E a... ela é... dessa daqui, ó, acrílico superior, super lavável, eu escolhi o semi-brilho, tá? Porque essa daqui é fosca e eu não sei, já enjoei também, vou pegar o semi-brilho. A cor é essa daqui, ó, Pink Paley, Paley, sei lá. Enfim, ela disse que se eu precisar de mais uma lata é só eu levar esse código aqui, porque daí ela consegue fazer. Então, se vocês quiserem chegar numa casa de tintas aí, vocês podem mandar essa cor aqui, tá? Então, é isso aí. A outra lata é igual, cada lata tem um litro. E eu tenho que diluir essa tinta. Então, sou péssima nisso, mas vamos ver. É isso aí, então, e agora eu vou começar a pintura. Não vou falar muito, porque senão eu não vou terminar isso aqui nunca, tá? E aí Não vou falar muito, porque senão eu vou começar a pintura. Já estamos no dia seguinte, e eu não terminei de mostrar pra vocês ontem o resultado da primeira mão, porque é muito difícil gravar sozinha, gravar e pintar sozinha, né? Então, assim, seria muito complicado pintar a parede sozinha. Mas eu passei uma mão, ficou bem manchado, mas eu tava lembrando que o meu outro vídeo de reforma também ficou manchado, sim. Então, não vou me desesperar agora, né? Eu tenho mais uma lata, que vamos ver se vai tapar tudo isso, senão eu vou ter que comprar outra lata de tinta. Então, mas vamos ver, né? Eu vou passar a segunda mão agora. Agora é quase meio-dia, então vai dar aí mais ou menos umas quatro horinhas pra eu ver como é que vai secar. Se precisar, eu vou lá na loja e compro mais uma lata pra passar a noite, que daí já vai ter dado umas seis horas de secagem. Tá? Então, vou mostrar pra vocês mais de perto e agora eu vou mostrar também como que eu vou diluir a tinta no baldinho aquele ali de pintar. Eu falando as coisas, os termos técnicos é ótimo, né? Porque ontem eu não mostrei, mas eu vou tentar mostrar agora. Lá em cima eu ainda não passei o pincel, vou ter que passar. Eu passei aqui embaixo só, mas ainda vou ter que passar mais uma mão. O pincel que eu digo pra... porque os cantinhos não pegam, né? Então, eu vou passar lá em cima agora uma mão. Com o pincel eu passo aquele maior ali. Ao redor dos interruptores, das tomadas também eu passo. E agora eu abri outra... outra lata de tinta, ó. Essa lata aqui é de um litro, tá? Então... Já mostrei pra vocês antes, né? Agora eu lavei ontem isso daqui, que nem a minha cara, mas eu lavei. Tá molhado ainda um pouco. Mas enfim... Esse aqui é o pincel que eu uso pra pintar os cantinhos ali. Eu pinto com ele assim, nesse sentido. Então... Deixa eu colocar ele aqui. Esse pincel aqui eu tô usando pra mexer a tinta. Quando eu diluo ela. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu peguei este pote aqui... Este pote não, é este copinho aqui. Porque ontem, quando eu fui diluir a tinta, eu não sabia a medida que tinha ali. Quer dizer, eu sei que é um litro. Mas ali tá pra diluição, dizendo que tem que ser cinco copos de tinta pra um copo de água. Então eu queria ver quantos copos de tinta ia dar aqui. E acabou que deu a lata inteira aqui nos cinco potes, tá? Então eu botei... Então eu vou diluir toda aquela tinta ali com esta água aqui. Que vou colocar aqui dentro agora. Então eu vou colocar aqui dentro. Então eu vou colocar aqui dentro. Então gente, esse foi o resultado da minha parede, da cor, tudo certinho. Eu achei que ficou uma graça, tá? Amei mesmo. Vocês viram aí que deu um trabalhão pra pintar. Então não ficou perfeito ali, eu tenho que tirar resto de fita crepe que ficou ali no cantinho, tá vendo? Lá em cima, mais pra frente eu vou dar um retoque. Porque lá também eu acabei tirando a fita crepe e ficou umas falhas. Mas assim, sinceramente, não tô muito preocupada com isso. Porque eu fiz tudo sozinha. Então é a segunda vez que eu decido pintar minha parede. E eu faço tudo sozinha. Então o resultado pra mim, assim, tá muito satisfatório. Tá? Gostei muito da cor. Né? Que nem eu mostrei pra vocês, eu fiz essa cor lá na loja mesmo, de tintas. E conforme vai mudando a claridade, ela vai ficando mais clara, mais escura. Aqui ela tá do tom, bem do tom que eu queria mesmo. Um tom meio pêssego. Eu não sei como é que tá aparecendo pra vocês aí na edição. Porque eu dou uma clareada no vídeo. Mas ela tá num tom bem pêssego, bem rose gold, na verdade. Assim, mais puxado pro pêssego. Então eu achei que ficou muito mais claro o meu quarto. Isso não tenho dúvidas. Aquela parede cinza eu amava. Porém, essa daqui tá bem mais clean. E eu que fico muito tempo aqui nessa minha mesa, tenho que ter uma parede clara. Uma parede que ilumine, né? Porque eu forço muito os olhos aqui, eu trabalho. Agora meu notebook não tá aqui. Mas eu tô sempre aqui trabalhando, gravando vídeo, editando vídeo. Estudando na época da faculdade, quando eu tô em aula. Então tem que ser uma parede clara. Né? Então é isso aí, o resultado. Gostei muito. Agora o próximo passo é ajeitar essa bagunça, né? Tem que ajeitar tudo. Eu tô pintando meu espelho também de branco. Eu passei uma mão só. Mas eu tô passando um branco aqui nele. Porque... Pra não ficar tudo rosa também, né? A ideia é deixar ele dessa cor aqui. Mas tá um pouquinho difícil, porque a tinta não pega muito bem nele. Então eu vou ver. Quem sabe eu... Ou se eu não conseguir pintar, eu vou... Eu vou comprar um espelho branco, né? Ter um espelho maior mesmo. Então o que vocês acharam? Então, gente. Tô aqui com a cara da derrota, né? Mas pintar a parede sozinha. Toda essa função tem dessas. Então eu só queria dizer pra vocês que eu gostei muito do resultado. E eu espero que vocês tenham gostado também. Demorou muito, mas vale a pena, tá? Quem quiser aí se submeter a isso. Vale a pena. O resultado fica legal. E também tu tem, assim, uma... Uma atividade extra aí pra te fazer. Quem me acompanha aqui sabe que eu fiz cabeceira de cama. Que eu e minha mãe, a gente fura aquilo ali sozinha. Furou nessas prateleiras aqui. Enfim, eu desenhei a minha penteadeira. Mandei fazer a minha penteadeira. Então eu gosto de tomar iniciativa, sabe? Mas quem não tem tempo, quem não tem paciência. Paga alguém pra fazer que tá tudo certo também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Vou adorar saber. E me sigam lá nos meus dois perfis no Instagram. Que é o Jessica Correa Mendes. E o Medivete do Amor. Que eu tô sempre por lá nos stories e no feed, tá bom? Um beijo e tchau.